Eu queria dedicar esse canto aos povos indígenas do Brasil, que nesta semana foram recebidos em Brasília com bombas. Receber os índios com bombas, receber os índios com bombas, é uma vergonha para toda a humanidade. As bombas que atingiram os povos indígenas, correu o mundo inteiro, o mundo inteiro viu que o Brasil joga bombas nos povos indígenas, que não quer demarcar as terras indígenas, que não quer respeitar o direito dos povos indígenas, como não quer respeitar os quilombolas, como não respeita as mulheres, como não respeita o grupo LGBTQIA+, como não respeita as chamadas minorias. Esse canto axé, que as nossas comunidades cantam e dançam, diz, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, assim como pensou Isaías, assim como pensou São João no Apocalipse. E nesse dia os oprimidos, há uma só voz, a liberdade vão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente e o nosso índio vai ser visto como gente. O nosso índio vai ser visto como gente. Não joguem bombas nos índios, não façam especulação imobiliária no pico do Jaraguá. Respeite os guaranis, respeite todos os povos indígenas. Essa terra é deles, foi tirada deles à força. Os índios foram massacrados, as índias foram violentadas pelos conquistadores. Os povos indígenas foram desrespeitados, massacrados. E os que resistiram não podem ser destruídos. Na nova terra a mulher terá direitos. Na nova terra todos vão valorizar. Na nova terra o fraco e o pobre injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Como nos diz Mateus no capítulo 25. Na nova terra o grande e o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Quem diz isso é Maria no Magnificat. Deus vai despedir os ricos de mãos vazias. E os pobres serão fartos. Na nova terra todos irmanados com a sua cultura e direito respeitados. Na nova terra o negro, o índio e o mulato. O branco e todos vão comer do mesmo prato. Viva o povo indígena, viva as nações indígenas. Demarcação já, nada de bombas contra os índios. Vida em plenitude. Cantemos. Axé, irá chegar um novo dia. Irá chegar um novo dia. Um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a alma só vossa, a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter morrido. E o nosso índio? O nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato. O branco. O branco e todos vão comer do mesmo prato. O branco. O branco e todos vão comer do mesmo prato. O branco. O seu trabalho todos vão valorizar Das decisões ela irá participar Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os novos vivos A uma só voz a liberdade irá cantar Na nova terra, o faco, o pobre e o desviçado Serão juízes desse mundo de pecado Na nova terra, o forte, o grande e o impotente Irão chorar a terra, a terra de Jesus Cristo Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz a liberdade irão cantar Na nova terra, os povos todos irmanados Com sua cultura e direitos respeitados Farão da vida um bonito amanhecer Com igualdade, com igualdade e direito de viver Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz a liberdade irão cantar Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz a liberdade irão cantar Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz a liberdade irão cantar Lutemos Lutemos para que esse novo dia chegue E não tarde mais O povo está cansado de sofrer Vacina no braço, comida no prato Vamos todos dizer Vacina no braço, comida no prato Vacina no braço, comida no prato Vacina no braço, comida no prato